Música Fala galera pessoal com o canal Dicas e Pescas Hoje com mais uma dica pra vocês Você já quebrou a sua caixa de pesca sem querer? A travinha? Então se liga nessa dica aí que você vai gostar e muito Solta a vinheta aí Bom galera, eu ajustei aqui mais ou menos o jeito que deu pra mim fazer O máximo que vocês podem ver aí, tá? O problema tudo foi aqui, tá? Essa aqui é uma caixa da Plano, a 1, 2, 3, 4 Que eu ganhei do amigo E tava parada E ele decidiu me doar essa caixa Porque tava quebrada aqui E aí como ele vê no canal que eu arrumo bastante as coisas, né? Faço minhas gambiarras por aí E o problema foi aqui Que essa trava quebrou A trava que vai aqui, ó Onde fixava ela aqui, ó Então ele quebrou, tá? Aí Ele não sabia como resolver, né? Eu ainda tinha dado a ideia pra ele, ó Você pode colocar esse ferroiro Que nem eu já coloquei um aqui Mas eu vou colocar mais um Tá? Mas ele achou muito trabalho Eu falei, ah, você pode arrumar uma câmera de bicicleta Ou bicicleta não, né? De carro ou de caminhão Cortar uma tira e colocar aqui que ela fica fechada, né? Seria outra ideia Mas Como ele me deu Falei, ah, bom Eu vou fazer o meu com tranca, né? Que eu acho até mais viável Tanto que eu não sei se já pra vocês verem aqui Mas eu vou mostrar no modelo que eu comprei outro Ele tem Deixa eu fechar isso aqui Esse furinho Que dá pra você colocar um cadeado Tá? Isso aqui Foi até bom eu ter feito dessa maneira Porque Vai me dar segurança Não por roubo, né? Isso aí O cara quando quer roubar Rouba mesmo Mas Pra quem tem criança pequena em casa E aqui dentro A gente deixa muita coisa Por exemplo Uma faca Ou Isca artificial Com garaté Anzói Essas coisas A criança pequena pode mexer E com o cadeado Vai inibir mais A vantagem dela abrir Colocando em cima Coisas que A gente usa Que ela não vai ter problema Aí Tá? Então Vamos parar de conversa É São dois trincos desse chato Né? Com porta cadeado Tá? Aí vai de você Eu notei que nela Que deu uma diferençazinha Aí no cantinho Não sei se dá pra vocês Perceberem aqui Eu coloquei Tipo esses cartões de crédito Sabe? Velhos Aqui ó Cortei Né? E coloquei aqui Pra dar o diâmetro Aqui Da altura Né? Já tirei também Da medida desse aqui Tá? Então Pode usar esses cartões de crédito Aí pra dar uma diferença Ou garrafa PET O que você achar Pra fazer uma espessura De mais ou menos Um milímetro De diferença Pra poder Encaixar aqui Tá? Vou usar um ferro de solda Mas você pode usar a broca Pra fazer os furos Os quatro furos Que vão aqui Tá? A linguetinha Que vem Você não vai usar Tá? Não é necessário Pode dispensar Tô usando uns Parafusos aqui É... A medida Eu vou passar Embaixo Porque o papel Eu não sei Se for parar Que tá marcado Mas é Se eu não me engano É 3 por 5 e oitavo Negócio assim Com porca Já vem pronto Né? E a ruela São quatro de cada um Deixa eu pegar a ruela aqui Tá? Uma caneta Marca texto Uma fita métrica Uma régua Né? Uma chave de fenda Um alicate Um estilete E um pedacinho de madeira Pra apoiar Pra cortar Tá? Bom Então deixa eu deixar ela de lado aqui A primeira coisa que eu vou fazer É... Vou pegar Essa minha madeira aqui Vou apoiar aqui Onde dê pra vocês verem Aqui tá bom Né? Eu cortei aqui Porque essa aqui É de 3 centímetros Eu não... Eu tava crente que eu tinha Uma dessas de 3 centímetros Só que eu não tenho Aí corri atrás Já tem 15 dias que eu tô correndo atrás Pra mostrar pra vocês E não encontrei Então o menor que eu achei Foi esse aqui De 5 centímetros Tá? Ó Pode ver Um pouquinho maior Mas vai servir Tá? Eu vou fazer um corte aqui Usar minha régua aqui Eu vou cortar pra Diminuir Que eu vou usar em dois Então no caso Já tirei a medida Pela metade E vocês vão me acompanhando Aí, tá? Eu já deixei meu ferro Esquentando aqui Vou precisar desse apoio De qualquer jeito Não vai ter como escapar Cortei em duas partes Ok? Bom Isso aqui eu já não preciso mais Aqui Agora o que eu vou fazer Pra ficar por igual Eu vou tirar a medida daqui Tá? Então aqui Nós temos Deixa eu ver 7 centímetros e meio Da minha caixa Então eu venho aqui Dá pra vocês verem aí 7 centímetros e meio Com a minha caneta Marca texto Ok? Faço a marcação Ok? Tendo a marcação Eu pego A minha peça Aqui Costo bem E faço A marcação Dos meus furos Ok? Tá marcadinho Certo? Agora que vem O pulo do gato Eu vou pegar aqui Tô com o meu ferro de solda Já No jeito E vou fazer meus 4 furinhos Aqui Acompanha aí De uma vez só Eu já aponto E atravesso Aponto E atravesso Sempre seguindo a mesma bitola Atravesso Vou deixar um tempinho Pra ele dar uma Esfiliadinha E vou ver se o parafuso Vai passar Não passou Então vou e alargo Mais um pouquinho Vamos lá Mais um pouquinho Agora passou fácil Pronto Pronto Depois que secou Eu não sei se vocês vão notar Que ficou um beirãozinho Aqui Você pode pegar Com o alicate mesmo E você tira Vai ficar bem mais bonito E não serve Pra você colocar Por cima Porque ele Ele amassa fácil Mesmo que eu estou tirando fácil Aqui Ele amassa fácil Tá? Bom A gente pode conferir Ó Os fogos bateram Corretamente Tá? Vou abrir ela aqui Que eu quero dar uma olhada Como é que ficou por dentro Olha Olha Também tem uns beirãozinho Pra gente tirar Vamos ver se vocês vão conseguir ver Aqui Tá vendo? Eu vou tirar eles então Aqui Bom gente Feito isso O que a gente faz? A gente vai pegar O parafuso Colocar na bitola Os dois de cima Os dois de baixo Tá? Vamos pegar os plásticos cortados Que a gente tirou Peça Colocar aqui atrás Posicionado já também Aqui Mesma coisa de cima Pronto Ó Feitinho Tá? Vamos posicionar no lugar Ajeitadinha com a chave de fenda Se for o caso Aí Ó Acertadinha Acertada Ok Tá vendo? Tá acompanhando? Agora aqui A gente vai colocar as arruelas Do outro lado E apertar Pegando as arruelas aqui E vamos posicionar Do lado de dentro Posicionar do lado de dentro Aqui Colocar a arruela E a porca Aqui não tem muito segredo Vou mostrar pra vocês não Então Vou colocar aqui Mais esse Mais uma porca O que a gente faz? Com o alicate a gente segura Tá? A porca E aperta E outro aqui Pronto gente Tá feito Olha aqui Tá vendo? Eu tô agora com a A minha maletinha Fechadinha Deixa eu mostrar só Tentar mostrar o acabamento Aqui dentro Como é que fica? Olha Fica bem encostadinho Tá? Os parafusos estão bem encostados Certo? Ó Fica muito bem acabado Por que que eu coloquei dois? Por causa dessa trava Aqui no meio Se não Eu teria colocado um aqui Mas aí não teria como Fazer Ao contrário Porque essa parte aqui É acrílica Ia ficar muito feio Ia ter que tirar isso aqui fora E tal Ia me dar mais trabalho Tá? E eu Ia ficar muito aparente Eu achei aqui assim Muito mais interessante Poderia ter comprado Um outro maior desse E colocado aqui Poderia Só que o furo Ia ficar muito próximo Então ia estragar Todo o meu trabalho E enfraquecer o plástico Então eu preferi Colocar os dois Mesmo que seja diferente Não tem problema Porque os ambos são iguais A diferença é mínima Quase não se dá pra notar Tá? Um é de 3 centímetros Outro é de 4 centímetros Então não vai fazer diferença nenhuma Posso colocar o cadeado Um só cadeado Não tem problema E na hora de trabalhar É só abrir aqui E minha caixa Tá perfeita Não sem nenhum problema Com duas travas Que aí fica bem firme a tampa Não sacode nem nada Tá no limite Tá certinho aqui Beirando certinho Não tem vão Não tem nada Pra estragar a caixa Tá? Então essa é a dica Do conceito da caixa De hoje Valeu galera Bom galera Muito fácil né? Então Agora é só compartilhar aí Com outros pescadores aí Dar aquele like Pra ajudar o canal Seguir a gente Nas nossas plataformas É isso aí galera Um abraço Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma